A rede Bandeirantes informa aos pais ou responsáveis que este filme é inadequado para menores de 14 anos. Numa distribuição hotel. Numa distribuição hotel. Numa distribuição hotel. Numa distribuição hotel. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O laço do matrimônio é permanente nesta vida porque foi estabelecido por Deus. Uma vez selado, jamais poderá ser rompido sem risco de danação eterna. Eu lhes peço, na presença de Deus, da família e dos amigos, que declarem aqui, na casa de Deus, suas intenções de adentrar em uma união de ligação permanente enquanto puderem respirar nesta terra. Então, meu Deus, ojo!